. Eu finto com o jogador e um bap... Podem tirar a clipe este lance, por favor. Finta aí o gajo e um bap e esconder. Não era para esse... O que é que ele marcou? Podem sacar a clipe, por favor. Ele marcou o quê? Porque eu não percebi agora. O que é que este gajo marcou? Fora de jogo? . 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 Ou seja, o que tu disseste de Martins Foi fraco, golo Ahaha, meu Deus Faz um favor a ti próprio, não fales mais É, foste bem E muito bem Tu não dás a tua opinião, percebes? Não é preciso isto O jogo não tem que fazer este tipo de coisas Para equilibrar as coisas Não tem E não é só ele parar É ele andar de lado à espera que o Ben E depois atira-se de carrinho Eu faço uma pergunta que é Por que razão é que o Barante se vai atirar Esta bola é dele, tipo, esta bola é dele Esta bola é dele, mas não O gajo atirou-se mesmo de carrinho De forma a falhar o carrinho E a bola ficar sozinha E depois ainda, atenção, que eu ainda mexi o guarda-redes Ok Ok, tem que ser golo Não digo que não Qual é a vantagem de dar snipe num jogo de FIFA? Oh pá, é jogar perante 3 mil pessoas Vamos ser sinceros São poucos os jogadores de FIFA em Portugal Que jogam perante 3 mil pessoas Tens alguns Não digo nas lives, mas nos torneios Malta que vai a fases finais Isso tudo tem jogos com 3 mil pessoas O resto não Acho que é mesmo isso É querer aparecer Perdão, mais nada Galo Vamos embora Muito bom Sim senhor O que é que há aqui mais? Ui, galo O tema do estádio também Ai, eu tenho que chegar ao nível de 19, meu Para poder jogar com o galo No tema do estádio Que incrível Imaginam que é um símbolo do clube o galo O tema do estádio o galo A coreografia é um galo E galos no estádio Ai, incrível Depois galo, futebol, clube Ai, impressionante O que é que temos aqui mais? Ai, olha a área Ai Forte a ficar atrás Mendia a ficar atrás E depois durante o jogo Eu meto-os a ir para a frente Ok? Depois 4-1-2-1-2 Que é O sistema que eu estou a jogar Os dois Ou seja Este a abrir nas aulas A aparecer nas costas Como o Bappé Pronto, é mais rápido O Neymar Só a aparecer nas costas Bruno Fernandes a ficar na frente Jones a cobrir a zona central E a ficar durante o ataque O Camavinga A cobrir Ou melhor Eu aqui Eu por acaso nem reparei Que isto tinha a cobrir a aula Pô, mas não está mal Portanto vai ficar Sinceramente eu tenho gostado De jogar assim Olha, agora vai assim Mendia a ficar atrás E Kyle Walker a ficar atrás Eu por acaso tenho gostado Bastante deste 4-1-2-1-2 Nem lhe vou mudar Nem lhe vou trocar O que é que eu tenho aqui mais? Tenho o 3-5-2 Pá, que eu não uso esta tática Usei hoje um pouquinho Contra o Likapo Porque era a tática Que ele estava a usar Mas Reparem Todas estas apostas esportivas Que eu tenho feito Tenho feito com o meu dinheiro Ou seja, ninguém E se eu perder Perco com o meu dinheiro Grande parte das coisas Que vocês veem em slots É com o dinheiro dos sites Se eles perderem Não perdem nada Se ganharem Também não ganham nada Meu Deus E sim é monstro 87 sprint Nem para fazer um bolo de cenoura Isto serve Epá, mas pronto Não é mal Era o melhor que podia calhar Nestas picos Portanto, epá Eu agradeço Fico contente Vou dar-lhe num SBC qualquer Para a próxima Ok? É o que vai acontecer Vai muito giro Muito engraçado E vou mandá-lo À vida dele Pronto Eu não vi Donations Absolutamente nenhuma Boa noite Dá-lhe Dá-lhe remate No pé direito Gosto do super-homem Não sei se tu curtes também Pá, é O super-homem Dá-lhe aceleração No ar E salto Começa ao ar Rato esquilo Não, pá Rato esquilo Esquece Rato esquilo Isso é um estilo de química Proibido Para se chegar Mas flecha de bambu Esquece Flecha de bambu Para tu teres noção Tu ganhas remate Só com o pé direito Pá, porque eles já têm Five stars Like food Ou seja, chute ainda Melhor que o direito Depois Dates